Existe algum projeto, você sabe, para a unificação das igrejas quanto a isso? Porque nós sabemos que tem a questão cultural brasileira de repartir entre classes. Existe alguma unificação, algum projeto para entender como funcionam as crianças e direcionar de uma maneira unificada ou não? Sim, as grandes igrejas têm entendido a importância de ter também profissionais nos ministérios. Então, tem crescido um número de servos trabalhando no Ministério Infantil, que são da área da pedagogia, da psicologia, da neurociência, até porque nós temos muitas crianças atípicas hoje no Ministério Infantil, isso tem crescido. Então, a igreja tem que estar preparada também para essas crianças, para receber essas crianças. E há um movimento internacional que se chama Redefinindo o Ministério Infantil no século XXI. Justamente como precursora, essa ministra Beck Fischer, que eu citei anteriormente. Como voluntários. Como servos, né? Porque voluntário, Liz, e qual é a diferença? Quando você é voluntário de algo, você meio que faz aquilo quando você quer, da maneira que você quer, quando dá. Quando você é servo, é um compromisso. E qual é? Sim, eu entendo o servo de Deus e o voluntário. Quando eu falo voluntário, eu quis falar mais, é sem... Sem remuneração. Sem remuneração. Sim, sim, exatamente. Servir mesmo. Servir, exato. E é interessante, assim, que as pessoas têm entendido que assim como você gosta de estar ali, receber a palavra e alguém estar cuidando do seu filho, também é importante que em algum momento você faça isso. Na nossa igreja, as mães são encorajadas no período de férias a servir no Ministério Infantil, porque todos os ministros, eles saem de férias e aí o Ministério Infantil não fecha. Então, são os pais que vão lá servir. E a partir dessa experiência, muitos permanecem no Ministério, porque essa é uma necessidade muito gritante em algumas igrejas, né? Tem muitas crianças e poucas pessoas para servir. Falou em Ministério Infantil, muita gente foge, acha que aquilo não é grande o bastante para se dedicar, né? E todos estão aptos a estar lá? Porque assim, eu já fiquei no Ministério Infantil, é um desafio realmente. Eu já me voluntariei, eu fico tranquilo, mas a primeira vez que eu fiquei, quando eu saí de lá, eu falei, misericórdia. Não, todos não estão, não são aptos e também não precisam estar. Eu vejo, assim, uma diversidade de dons no nosso meio. O Senhor instituiu isso, né? Cada um, ele chamou ali nos cinco ministérios para uma área. Eu acho bem importante que todos nós venhamos a um dia servir no Ministério Infantil, como você teve essa experiência, olha, precisando, eu estou aqui, mas você já identificou que não é para você. E está tudo bem. E aí E aí Obrigado.